Todo o processo que Deus fez na minha vida Começou com o joelho de um casal Meu pai E minha mãe Fui nascido e criado dentro do evangelho Servia a Deus na época da igreja do pastor Teotônio Na igrejinha pequena de baixo Depois se construiu a sede onde nós estamos até hoje Do qual meu pai e minha mãe servem a Deus no mesmo lugar Há 50 anos Sem mudar de congregação Olha pra cá Cresci escutando os homens louvando A orquestra Só que sabe como é filho de crente Vai passando os períodos E eu digo que a minha geração Foi a melhor geração que já existiu Porque a minha geração Eu brinquei de bola Eu brinquei de ioiô Eu brinquei de peão Eu brinquei de bulica Eu brinquei de gude Pique lateiro Pique esconde Pique tá Pique alto Polícia e ladrão Foi a melhor geração A gente brincava A gente brincava Carniça Quem lembra? A nossa geração foi a melhor que já existiu Ali a gente viveu de verdade Hoje tudo isso foi substituído pela tecnologia As pessoas já não brincam Já não se comunicam mais Mas eu vivi aquele momento Nós vivemos esse momento E só que a gente vai crescendo Vai saindo da adolescência E com 15 anos eu já comecei a querer sair Eu tinha regra pra chegar em casa Eu tinha que sair 7h30 da noite E 10h30 da noite eu tinha que estar em casa Se eu passasse dessa hora O chicote comia Apanhava de verdade E eu me lembro que quando eu completei 16 anos Eu comecei por curiosidade A colocar o primeiro 15 anos Eu coloquei o primeiro copo de cerveja na boca E aquela foi a minha perdição Porque naquela época Quando você bebia uma cerveja Você se sentia mais adulto E o que que eu fazia? Não tinha dinheiro pra comprar o cigarro Eu pegava as guimbas de cigarro com os amigos E começava a fumar E chegava em casa Antes de chegar em casa Usava house Ou então pegava a parte de dente na rua mesmo Com a escova que já botava no bolso E escovava o dente E chegava em casa Como se nada tivesse acontecido Um dia Eu estava já com 16 anos E nós estávamos saindo Naquele dia eu perdi a cabeça E bebi demais E quando eu estava bem tonto Bem ébrio Um rapaz chegou pra mim Que se dizia Meu amigo E disse Só tem um jeito de tu ficar bom Eu falei Como? Ele disse Experimente isso aqui Ele tirou um saco de cocaína do bolso Eu falei Como se faz isso? Ele preparou aquela trilha pra mim E eu cheirei aquilo Quando eu cheirei O efeito do álcool Foi embora na hora Cortou E olha como é que o diabo me pegou Eu disse Então vou precisar pelo menos De um saquinho desse Toda vez que eu beber E toda vez que eu ficar bêbado Eu cheiro isso aqui E fico bom E eu comecei dessa forma A me aprofundar No vício da cocaína Foi assim que o diabo foi me pegando Dali Eu comecei a trabalhar E comecei a ganhar bem E eu ganhava dinheiro toda semana E cem reais Há vinte anos atrás Era dinheiro E pelo menos do salário que eu tinha Cem reais eu pegava E começava Não já querer comprar Sacos Eu comprava gramas De cocaína Comecei a arrumar amizade Com os rapazes da boca de fumo E ali eu comecei a usar Muita cocaína Passei a usar A usar cocaína E quando eu ficava bêbado Eu ia Cheirava e ficava bom Só que o tempo foi passando Com 17 anos Com 17 anos eu já achava Que eu era dono Do meu nariz E eu já estava Extremamente Afundado na cocaína Daí Eu já não queria Mais gastar Dinheiro Aquela cocaína Que eu pegava No morro A gente já trazia Para a comenda Dois Soares Aonde eu morava E dali Nós pegávamos Aquela cocaína Semi pura Nós tínhamos contato E pegava Aquela cocaína E colocava Tudo quanto era Desgraça ali dentro Pó-roial Colocava Xilocaína Doril Tudo ali Misturava E fazia aquela Grande quantidade De cocaína Então eu já não passei A ser mais usuário Eu já passei A traficar Eu mantinha O meu vício Dali A gente já começou A comprar Armas A usar Armas E nisso O diabo Foi afundando Na minha vida Sem eu perceber Só que existia Dentro da minha casa E existe Ela mora Na casa dela E eu na minha Mas uma mulher Que não deixava De orar Eu por muitas vezes Vi minha mãe orando Dizendo assim Deus Se quiser Levar um dos meus filhos Leve Mas leve eles Dentro de casa Não me dá O desgosto De ver Nenhum Dos meus filhos Estirado na rua Nenhum E nessa minha Ida de tráfico Algumas coisas Eu tenho que Eu não vou poder falar Que está sendo gravado Mas nessa minha Ida de tráfico Eu me lembro Que eu tinha Alugado uma casa Para traficar E naquela noite Eu estava com Aquele Magno 45 Aquela 45 Na minha cintura E nós estávamos Vendendo pó Dentro daquele beco Chegou um homem E antes daquele homem Chegar Eu passei por ele Dentro daquele beco E aquele homem Foi o homem Que veio para me matar E naquele momento Eu cheguei ali Eu passei por ele Naquele beco Ele me deu Ele me deu Boa noite E eu dei Boa noite para ele E ele parece Que não me reconheceu Aí você fala assim Pastora Foi só uma coincidência Não É Deus Cegando Os olhos Do teu Adversário Eu passei por ele E quando eu saí Para fazer uma outra Situação Entregar Uma carga Como a gente dizia Entregar uma quantidade De cocaína A um determinado lugar Os meninos Que estavam lá Diziam Trovão Um homem Vem te procurar E ele não estava só Até as pessoas Que estavam do lado De fora Irmãos Não conseguiram me ver Deus estava me escondendo No seu esconderijo E dali Os irmãos já viram Eu comecei a traficar Demais Comecei a vender Demais E eu fui me iludindo Com o dinheiro Que eu ganhava Porque quem já viveu No tráfico Sabe que o dinheiro Entra muito fácil E da maneira Que entra É da mesma maneira Que sai Dali O filho de crente Já começou A ir para o baile Já começou A brigar na rua Já começou A fazer bondes E arrastões Já começamos A fazer arrastão Na rua Na época Onde se Nike Naquela época Era Era muita Era muita ostentação Possuir um Nike Naquela época E olha como o diabo Colocou o desejo De fazer a mesma coisa Foi quando roubaram o meu Eu disse Já que roubaram o meu Todos vão perder E a gente Tomava tudo que tinha Tudo que tinha Nós tomávamos E eu me lembro De mexer E como ele não parou De mexer Hoje nós vamos Ceifar a vida dele E a gente Usou muita cocaína Interessante né De cara limpa Ninguém consegue Fazer nada E eu me lembro Que quando nós Chegamos ali Entramos dentro Daquele centro De macumba Hoje eu entendo O que o diabo faz E como o diabo Está por trás De ceifar uma vida Quando nós chegamos Naquele centro de macumba Queimados A dona do centro De macumba Ninguém sabia Que nós íamos ali Ninguém A dona do centro De macumba Chegou e disse assim Vocês vieram matar O Marcos? Aí eu olhei Para o Carlos Ela falou assim Não mata ele aqui dentro não Mata ele aqui fora Para não sujar o centro Mas ninguém sabia Ninguém sabia E naquela Naquela tarde Aquele homem Estava limpando Ele estava limpando Os atabacos Ele estava limpando Aquele Eu não esqueci o nome daquilo Aquele que se bate Eu nunca Fui na macumba em si E ele estava limpando Com pano E o Carlos chegou Para ele e disse Hoje a gente vai acertar As contas Vem para cá Ele eu não vou Aí eu puxei Levantei a camisa Falei Vai lá para trás E quando ele ficou Lá atrás do quintal Eu me lembro Que o Marcos Estava a mãe E o pai dele E naquela Naquela tarde O Marcos Explicando para o pai E para a mãe dele Dizendo Você vai morrer por isso Porque você é sem vergonha Você está mexendo Com a minha mulher Rapaz O cara é endemoniado Ele estava endemoniado Ele disse assim Por que você não veio sozinho? Que aí nós resolvíamos Tete a tete Porque você trouxe ele O cara está diante da morte Mas ele está possuído Por Satanás Irmãos Naquela hora Por incrível que pareça Quando nós puxamos Aquela arma Para atirar Naquele menino Um senhor Que era o pai dele De 76 anos No máximo Aquele senhor Me agarrou De uma forma Que eu não soube Entender Da onde veio Tanta força Na vida Daquele pai Ele disse Você não vai Ceifar o meu filho Você não vai Matar a vida Do meu filho E ele segurou A mim E a mãe dele Segurou o Carlos E aquele moço Correu por dentro Daquele centro espírita Isso foi apenas 4 a 5 segundos Quando nós procuramos Aquele moço Dentro do centro espírita A gente não achou Mais ele Sabe o que Deus Estava tentando Falar para mim Eu não quero Que tu derrame Sangue de ninguém Eu não quero Que tu safe A vida de ninguém Eu não quero Que tu derrame Sangue de ninguém Existe coisas Que Deus Não permitiu Fazer contigo E existe coisas Que Deus também Não vai permitir Você fazer Com os outros Ai irmãos Naquele dia Deus foi começando A despertar E eu comecei A ganhar fama Eu já estava Indo para Nova Holanda Já estava No meio dos grandes Do tráfico de droga Vivendo entre eles Tendo moral Com aqueles homens Vivia no morro Do Andaraí Ali na Saviana Aonde eu ia Buscava as drogas E trazia Para a Baixada Fluminense Eu me lembro Que um dia Eu estava com tanta droga Dentro do bolso Que quando eu estava Descendo o morro do Andaraí A polícia me pegou E quando a polícia Me pegou Eu falei assim Moço Eu sou viciado E eu conversei com ele Porque eu entendia Que para ser malandro Eu não precisava Falar gíria Eu nunca falei uma gíria Eu nunca disse qual é Eu nunca disse qual é Compadre Eu nunca disse Qual é Irmão Eu nunca usei isso Porque eu entendia Que para ser malandro Não precisava Falar xíria Aquele polícia Me pegou E ele disse Rapaz O que é que você está Fazendo nessa vida Essa vida Não é para você Sai dessa vida Talvez do lado de cima Está te dando Uma oportunidade Larga essa vida Eu vou prender A tua droga E sabe o que ele disse Para mim Se eu te levar Para a cadeia Tu assino 12 E tu vai puxar Um bom tempo de cadeia Mas alguma coisa Está me dizendo Para mim ficar Com a tua droga E deixar você embora Era a oração Da minha mãe Dizendo Cuida meu filho Guarda do meu filho Livra a vida Do meu filho Proteja a vida Do meu filho Olha para mim Aquele dia Eu tomei aquele bote Sabe o que eu fiz Fui lá Para o morro Do Acari E peguei Mais uma quantidade De drogas E fui para dentro De uma casa De um amigo meu Chamado Virlei Colocamos aquela Grande quantidade De cocaína Parecia um monte Dentro de um prato Comecei a cortar Aquela cocaína Na gilete Fazendo as trilhas E nós começamos A cheirar Cheirar Eu e ele Cheirar Cheirar Até o ponto Que naquela noite Meu nariz Começou a sangrar E quando eu percebi Que eu ia ter Uma overdose De cocaína Eu nunca esqueci Quem eu fui Quando você Se afasta Todo afastado Um dia Já experimentou Deus E não existe Ninguém Que experimente Deus E esqueça Dele Eu estava Naquela mesa Com meu nariz Sangrando E quando eu vi Que eu ia ter Aquela overdose Eu comecei A cantar Na frente Daquele amigo Meu Que era ímpio Como eu Também era Eu cantei Desta forma Eu sei Que errei Mas peço Outra vez Uma chance Eu quero Voltar Prometo Seguir Como Antes Não dá Pra ficar Distante Assim Com essa Angústia No olhar Por isso Preciso Ao primeiro Amor Voltar Eu quero Voltar Ao primeiro Amor Preciso Voltar Ao primeiro Amor Quebra Minha vida Faça-me De novo É tudo Que eu Preciso Para ser Para ser um Vaso Novo E nessa hora A lágrima Começou a descer E eu dizia Não dá Para ser feliz Longe do Teu amor Por isso Eu preciso De outra chance Senhor Irmãos Eu guardava Eu guardava Um temor Dentro Do meu Coração Por isso Que quando Eu tentava Matar Alguém Eu nunca Conseguia Eu nunca Conseguia Eu já Troquei tiro Com polícia Eu já Troquei tiro Com pessoas Mas eu Nunca consegui Propriamente Tirar A vida De alguém E eu Sempre desejava O diabo Sempre botava No meu Coração Tira a vida De alguém O diabo Sempre quis Que eu Derramasse Sangue Para ele Beber Mas tinha Uma mulher Orando De cabelo Branco Dizendo Guarda Meu filho Protege Meu filho Livra A vida Do meu Filho Um dia Se reuniu Eu e mais três E disse Hoje nós vamos Tomar tudo E quem revidar A gente vai matar Estávamos decidido A fazer uma arrastão E o primeiro Que se levantasse O primeiro Que revidasse Nós íamos matar Estávamos com toca Já predisposto A fazer tudo aquilo Tudo premeditado E quando nós saímos Para fazer um assalto Naquela noite Eu não vi Mas quando A pessoa viu Que haviam três elementos Andando pela rua Suspeito Aquele policial Apaisano Seguiu a gente E quando ele Seguiu a gente Na hora que nós Eu puxei do revólver Eu estava com Magno 357 Seis polegadas Parecia um coringa Cromado Cromado Quando eu puxei Quando eu puxei Aquele revólver Para fazermos O assalto Eu só comecei A ver Do outro lado Da rua Fogo saindo Do cano Daquele revólver O primeiro pegou Na minha barriga Aqui Eu tomei Eu tomei o primeiro tiro Aqui E o amigo Que estava comigo Hoje é presbítero Da Assembleia de Deus Aonde eu congrego Ele tomou o primeiro tiro Na perna E ele caiu E por incrível Que pareça Deus não queria Eu deixar matar ninguém Eu frente a frente Com aquele polícia Ele do outro lado Eu apontei o revólver Irmãos Quem tem revólver Sabe O magno Não falha Aquele revólver Não tem como Picotar uma bala Eu apontei Para a direção dele Para dar no peito dele E quando eu apontei E apertei o gatilho O revólver falhou Deus segurou Aquela bala E quando eu fui Dar Quando eu dei O primeiro falhou E eu tomei o outro Que eu vivei Quando eu vi Que ele ia atirar Eu corri E bateu aqui Na minha mão Tem uma Onde a minha mão Tá furada Bateu aqui Vazou aqui E quando eu dei O segundo Aí pegou Mas eu já dei Já com as costas Virando o pescoço E atirando Para ele não atirar Mais em mim Naquele dia ali Eu tomei dois tiros O Henrique tomou Um na perna E o cara chegou Na cabeça dele E disse Você vai morrer E apareceu Gente não sei De onde Saiu A rua estava Semideserta Apareceu Pessoas Não sei De onde Gritou Não faça Isso Com esse Jovem E ele chutou O corpo Do meu amigo E eu corri Peguei um ônibus Nós não estávamos De carro Pegamos um ônibus Rendi aquele ônibus Puxei aquela arma Imensa Rendi o motorista E disse Me leva Até a minha casa Me leva Até a comenda Do Soares Nós tomamos Tiro em Nova Iguaçu Lá na Dalvomor Na troca de tiro Com policiais Eu disse Me leva Até a minha casa Não para Para ninguém Quando ele me Parou Deixou Num ponto Próximo Da minha casa Eu desci Joguei a arma Na linha do trem E quando eu joguei A arma na linha Do trem Eu vim para casa Eu estava com A camisa branca Eu estava com A calça branca E uma camisa verde Um brusão verde Por cima Que escondia Aquela arma Quando eu cheguei Em casa Aqui eu tirei A minha camisa Gritei Minha mãe Falei Mãe Minha mãe Olhou para mim E disse Meu filho O que foi isso? Por que você está Tão cheio de sangue? E eu disse Mãe Teu filho tomou tiro E minha mãe Olhou como se fosse Hoje Vinte anos Atrás Ela olhou e disse Meu filho Deus preparou O coração Da tua mãe Para esse dia E ela me lembrou De uma palavra Que ela tinha me dito Eu tinha esquecido Ela falou Você lembra Quinze dias Antes de você Sair daqui Eu já sabia Para onde você ia Eu estava indo Para o morro Toda sexta-feira Eu ia para o morro E ela disse assim Eu estava saindo Sete horas da noite Para ir para a favela Ela me parou Na porta de casa E disse assim Meu filho Nesta madrugada Sua mãe Estava orando Por você E Deus Se apresentou A mim E disse Mulher Não peça mais Misericórdia Pela vida Daquele homem Porque a partir De hoje Eu o Senhor Vou tratar Com ele Pessoalmente A minha mãe Me lembrou disso E esse Tratar de Deus Pessoalmente Foi os tiros Que eu tomei A minha mãe Olhou para mim Eu baleado Ela disse A tua mãe Tem problema De coração Mas Deus Preparou O coração Da tua mãe Para esse dia Irmãos Quando a minha mãe Falou isso Ela falou assim Tira a camisa Tira a camisa Quando eu tirei Eu tinha tomado Eu tinha tomado Tira apenas Na carne Eu não tomei Tira no sangue Nos ossos Por isso Eu não senti dor Eu estava com Sangue quente Então eu não sentia dor Eu sentia que a minha mão Estava atrofiada Porque mexeu nos nervos E minha mão Começou a ficar Desta forma Então com essa mão Já tinha perdido O movimento Quando eu levantei A camisa Eu estava com Um pequeno buraco Desse tamanho aqui Na frente Isso aqui meu Estava estourado Estava aquele monte De carne esponjosa Preta Queimada pela pólvora E o sangue Descia E quando eu vi O sangue Descendo Eu disse Eu vou morrer Porque vai vazar Muito sangue Eu vou morrer Por falta de sangue Minha mãe Desta forma Desta forma Que eu estou te falando Ela olhou para o meu pai E disse assim Meu amor Vai lá no guarda-roupa E pega uma camisa Para o Júnior Meu pai Trouxe a camisa Daqui a pouco Ela disse Veste ele Aí ela disse Agora desça A escada De nossa casa E leva Nosso filho Para o hospital Irmãos Quando eu estava Descendo a escada De nossa casa Eu tinha olhado Para minha mãe Com o último olhar De despedida Porque eu sabia Que eu não veria Mas minha mãe Eu ia morrer Naquela noite E quando eu estou Descendo a escada Quando eu cheguei No quarto O degrau Da escada Da minha casa Minha mãe Olhou e disse Olha para mim Meu filho Aquela foi a palavra De vida Que eu precisava Ela disse Olha para sua mãe Da mesma forma Que você está saindo Daqui com vida A sua mãe Vai entrar dentro Daquele quarto Agora e vai fechar A porta Da mesma forma Que você está saindo Com vida Você vai voltar Daquele hospital E eu abenacei a cabeça E ela disse Sabe por que você Vai voltar Porque você É promessa De Deus Para minha vida E você Vai voltar Daquele hospital Com vida Irmãos Eu passei Três dias Dentro do hospital Souza Guiá Não quiseram Me receber No Iguaçu Não quiseram Me receber No hospital Da posse E disse Não tem vaga Para ele Porque todos Diziam Os bombeiros Diziam O traficante Tem que morrer Deixa ele morrer Deixa ele sangrar Até morrer E naquele momento Em cima daquela marca Eu dizia Deus A minha vida Está nas tuas mãos Se tu me der Mais uma chance De viver Eu vou voltar Para o teu caminho E da tua presença Eu nunca mais Me apartarei Naquele dia Deus parece Que colocou O anjo Do meu lado E parece Que Jesus Estava injetando O sangue dele Nas minhas veias Eu sangrei De nove da manhã Eu sangrei De nove da noite Até as três da tarde Era para me ter falecido Na mesa de cirurgia Mas naquele dia Os médicos Diziam Os bombeiros Diziam Deixa ele morrer Os policiais Diziam Deixa ele morrer Mas já tinha Anjos ali E do nada Apareceu Uma médica No hospital Do Iguaçu E disse Eu liguei Para o Souza Guiar E lá tem Uma vaga Para atender Esse jovem Cheguei no Souza Guiar Ainda me deixaram Sangrando Esperando No meio do corredor De meia noite Até as três da tarde Eu fiquei Só com soro E perdendo sangue Naquele dia O diabo Queria levar Minha vida Mas você Não entendeu ainda Enquanto eu Estava perdendo sangue Minha mãe estava clamando Pela vida Dentro daquele quarto Havia uma batalha Entre a vida E a morte O diabo Queria me ceifar Mas eu era uma promessa Você não entendeu Eu sou uma promessa E aquilo que Deus Promete Nem a morte É capaz de anular A promessa de Deus Oh glória Olha para mim Irmãos Naquele dia Olha para cá Eu saí de dentro Daquele hospital Fui para casa Fui me regenerando Me cuidando Não morri Mas parece que Alguma coisa Ainda me prendia Eu larguei O tráfego Mas eu não larguei A cocaína E eu mesmo Andando assim Encurvado Três meses depois Eu ainda cheirava Sete meses depois Eu ainda cheirava E um dia Encontrei um homem Sabe aquelas Aqueles carrapatos De Jesus Aqueles que não Larga do teu pé Rapaz Não faz promessa Para o crente não Porque esse crente Falar assim Vamos no culto comigo E você falar Um dia eu vou Acabou Enquanto tu não for Ele não larga do teu pé Era uma quinta-feira Olha para mim Quinta-feira Eu estava com o bolso Cheio de cocaína Mas eu não havia cheirado O Maxi Que hoje é pastor Ele disse assim Júnior Eu estou vendo Que você está Ébrio Você está bom Você não está ébrio Você não está drogado Paga aquela dívida Hoje Eu falei Ô Maxi Hoje não Ele disse Júnior Se você for à igreja Comigo hoje Depois da minha salvação E depois do meu casamento Será o dia mais feliz Da minha vida Aí eu pensei assim Eu falei Esse cara é chato Então já que eu não cheirei Eu vou para a igreja Depois da igreja Eu cheiro Mas eu vou lá E pago a dívida E morre Irmãos Fui em casa Quem é das antigas Que lembra das marcas Eu tinha um tênis reboque Uma camisa Uma calça da HD E uma camisa Uma calça da HD E a camisa da Hang Lose Eu magrinho Chupado pela calcoína Eu era muito magro Porque quem cheira É magro demais É tudo chupado Vai eu A igreja Sete horas Cheguei Sete bocas Cheguei na igreja Irmãos A congregação Do campo Do pastor Geraldo Vicente Lá em Comendador Soares Estava lotado Na rua da Sobel Da antiga Sobel Lotada como está aqui Tinha-se tanto de gente aqui Na igreja O púlbito cheio Quando deu oito horas Ele me apresentou Ele disse Está conosco aí o Júnior Convite do Max Está aí Irmãos Quando deu oito e vinte e cinco O Jonas ficou de pé E disse assim Júnior Fica de pé Eu disse Eu ele é Ele falou assim pra mim Você crê que Deus Fala com o homem Eu falei creio Porque minha família Evangelica Eu nasci no berço Evangelica Eu sabia que Deus falava Ele você crê que Deus Falou comigo Eu disse creio O Deus que eu sirvo Vem no meu ouvido Aqui agora E disse assim pra mim Dá oportunidade Pra esse moço Vim aqui na frente Cantar um hino Pra tirar dismos E oferta Pra minha casa Naquele dia Eu descobri Sabe o que? Quando Deus Quer salvar alguém Até a liturgia Do culto Ele quebra Porque a liturgia Do culto Diz que você Tem que dar oportunidade Pra quem é crente E quem está em comunhão Com a igreja E com Deus Nunca pra uma pessoa Que não é crente E vai eu pela primeira vez Na igreja Abri a boca e cantei Quebra a minha vida Faça-me de novo É tudo o que eu preciso Pra ser um vaso novo Não há pra ser feliz Longe do teu amor Aqui na casa de Isabel Outra chance Senhor Quebra a minha vida A igreja Você está pensando Que eu aceitei Jesus? Não cheirei naquela noite Peguei a cocaína Na quinta Na sexta Cheirei Cheirei sábado Cheirei domingo Cheirei segunda Quando foi na segunda-feira Eu falei assim Vou escutar a melodia Se eu gostar de um hino Eu vou comprar uma fita Cacete Não era nem cedeira Cacete Vou escutar um playback Vou comprar um playback E vou lá naquela igreja De novo Olha a estratégia de Deus Irmão O Marcos já não me convidou Eu já estava indo sozinho Eu falei Eu vou lá Se ele me der oportunidade Eu vou cantar de novo Quando deu oito e meio Ele disse Júnior Deus mandou você Cantar de novo Cheirei sexta Sábado Domingo Segunda Eu falei Vou escutar a melodia De novo Vou ensaiar o hino Vou gostar E vou levá-la de novo Se bastou deixar eu cantar Eu vou cantar de novo Vou comprar outro playback Terceira quinta-feira Quem é que canta? Eu Rapaz Olha pra cá Ele colocou o ministério dele em xeque Por causa da minha alma Porque aquilo ali da reunião de ministério Você pode deixar uma pessoa que não é crente Assume um búbito que é santo Ele colocou a minha alma acima de tudo Na quarta quinta-feira eu falei assim Eu vou lá Escutei a melodia de novo Comprei um playback e disse Vou cantar Se ele deixar cantar eu canto Cantei pela quarta vez na igreja sem ser crente Quando foi na quinta vez levei o playback Eu não cantei Mas quem pregou? Pastor Jonas Baraquizo Tá na Assembleia de Deus Do pastor João Nunes até hoje Ele era do campo do pastor Geraldo E hoje tá na mão do pastor João Nunes Ele pregou Ele pregou sobre a crucificação de Cristo Com vinte minutos de mensagem Tinha tanta lágrima no chão Que eu não sabia se era um copo O que tinha derramado eu Eram minhas lágrimas mesmo E quando eu olhei pro meu lado Sabe quem tava do meu lado? O Max Com a mão em cima do meu ombro chorando E eu disse Max eu tenho uma notícia pra te dar Ele fala Júlio Eu falei Me leva ali na frente Que eu preciso entregar minha vida pra Jesus hoje Eu já não aguento mais viver sem Cristo Eu preciso sair daqui com Jesus E naquela noite eu caí de joelho dobrado Diante daquele altar Eu disse hoje eu quero entregar minha vida pra Jesus Pra nunca mais abandonar ele E naquela noite Jesus me recebeu Naquela noite Jesus cuidou da minha vida Sabe aonde minha mãe morava? Minha mãe estava morando nessa época Ela se mudou pra Minas Depois que eu tomei tiro Eu comecei a me recuperar Minha mãe se mudou pra Minas Porque eu tinha passado muita coisa Com os filhos dela Eu no tráfico Meu irmão na bebida E minha mãe já tava Querendo descansar um pouco Sabe o que Deus fez? Deus tinha libertado meu irmão De 22 anos da cachaça O Marcelo E meu irmão já vai fazer 10 anos Que já não encosta uma ou outra de bebida na boca E serve a Deus na igreja mundial E é batizado Olha pra cá Quando eu aceitei Jesus Minha mãe estava morando Em Minas Gerais nessa época Cheguei em casa a 11 horas da noite Peguei o telefone Liguei pra Minas Ela quem é que tá falando? Eu falei Mãe é teu filho Ela o que que foi que você tá ligando nessa hora Meu filho Eu falei Mãe eu tô ligando pra senhora Pra dizer que teu filho não tá mais no tráfico Teu filho acabou de aceitar Jesus Mãe Teu filho acabou de entregar sua vida pra Jesus E ela do outro lado Eu ouvia minha mãe dizendo pro meu pai Eu sabia que Jesus ia salvar ele Eu sabia que Jesus ia salvar ele Eu sabia que Jesus ia libertar a vida dele Acredite 20 anos já se passaram Nunca precisei por uma clínica me desendoxicar Nunca precisei me hidratar no centro de recuperação Naquela noite Jesus me libertou E faz 20 anos que eu não encosto cocaína no meu nariz E quando foi eu desfiz das armas Entreguei as armas Três meses depois chegou os amigos lá em casa e diz assim Cadê as armas? Falei troquei Ele tá com qual arma agora? Eu falei agora eu tô com uma chamada calibre 66 Eu disse Alexia Ela tem dois canos Ele é o que? A escopeta? Eu falei não Mas tem dois canos Ele por que? Eu falei ela tem o antigo e o novo testamento Ele mas e daí? Eu falei aqui em um cano Ela cospe sangue pra purificar o seu O pecado O pecador do seu pecado E no outro Ela cospe fogo Pra encher a igreja que dá glória a Deus E aleluia Minha esposa tá aqui Não me deixa mentir Encontrei o Jonas Baraquizzo trabalhando numa loja aqui Em Nova Iguaçu Tenho um abraço nele Se alegrei com ele Dois dias depois eu voltei em Nova Iguaçu Com um paco meu de DVD Falei aqui Toma todos esses DVD Esse aqui é os DVD do teu filho na fé Esse aqui é os DVD que Deus deu pro teu filho pregar Eu sou teu filho na fé Olha o que Deus tá fazendo na vida do teu filho Abracei ele Eu disse muito obrigado Por ter acreditado na minha vida Oh glória E sabe o que ele falou Ele outro dia eu cheguei e busquei ele dentro da casa dele E ele disse Deixa eu te ouvir pregar Um dia eu ouvi ele pregar E teve uma hora que ele sentou e ouviu o filho dele falar de Jesus Eita glória Olha pro teu irmão Pega na mão dela e diga Não deixa de orar Deus tá ouvindo a tua oração Mas uma hora ele vai respondê-la E a hora que ele responder No final é o nome do Senhor que será glorificado Finalizo aqui Um ex-traficante Já rodei o Brasil inteiro pregando Já estive em todas as capitais pregando Já estive em diversos países do mundo falando que Jesus salva e liberta Um homem que era instrumento na mão do diabo Hoje é lavado, remido, servo de Deus É instrumento na mão do Deus vivo Agora olha pra mim Pra arrebentar com o diabo Meu pai e minha mãe tá vivo Minha mãe e meu pai Viu Jesus me salvar Foi no meu batismo Viu Jesus me separar A seriá de trabalho A diácono De diácono eu passei a evangelista E há sete anos atrás Minha mãe foi na minha consagração de pastor Oh glória Oh glória Você não entendeu As promessas que Deus te fez Você vai viver Pra que todas elas se cumpram Diante dos teus olhos